A primeira coisa que você precisa fazer é dominar os sons do francês. Pode ser que você ache isso completamente maluco, porque o seu objetivo não está sendo aumentar a sua compreensão, ou seja, a escuta. Por que eu preciso dominar os sons do francês? Alguns sons são diferentes e se você não os reconhecer, é difícil que você entenda a diferença entre palavras como... E aí presta atenção, eu vou falar do jeito que elas estão escritas. Ou seja, a pronúncia da primeira palavra e a pronúncia da segunda palavra. E vocês vão me dizer se vocês entendem ou não entendem, percebem ou não percebem a diferença de som entre essas duas palavras. E as palavras são... Deixa eu voltar aqui, ó. E agora... Presta atenção novamente. Bom, se vocês perceberem bem, tem uma diferença aí. E a grande maioria dos brasileiros acha que essa diferença é sutil demais. A mesma... Isso aqui não é o único caso, tá? A mesma coisa acontece com os sons nasais, acontece com os sons de E, É, ã, 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 né? São um monte de sons diferentes aí, que se escrevem de formas diferentes e que, principalmente, se escutam de formas diferentes. Vocês veem que as duas palavras que eu escrevi aqui, Jeanne e Jono, e aí, dando a tradução pra vocês, Jeanne significa jovem e Jono significa amarelo, é importante você perceber, dominar bem essa sonoridade, porque sem dominar essa sonoridade, você não vai conseguir, no meio de uma conversa, entender se a pessoa tá falando Jeanne ou Jono. Jeanne ou Jono, legal? Então, isso é uma coisa que... Tem alunos meus que já me perguntaram assim, Elisa, mas pra um francês, isso é, de fato, uma coisa muito diferente? E é extremamente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa, vocês quase caíram aqui. Pronto. Eu vou dar um exemplo pra vocês. É como se um gringo perguntasse pra gente se é muito diferente a palavra comeram e comerão. Vocês acham isso muito diferente? Comeram e comerão. Pra gente, é extremamente perceptivo. Se alguém falar comerão, ao invés de falar comerão, a gente vai ouvir na lata, né? Então, importantérrimo a gente dominar. Por quê? Imagina um gringo chegar e falar assim, eles comerão muito feijão. Sei lá, falei qualquer coisa. Eles comerão muito feijão. Você vai entender que ele está falando de um grupo de pessoas que no futuro vai comer feijão. E, na verdade, o gringo queria dizer eles comeram muito feijão. Então, a comunicação fica completamente equivocada, né? Da mesma forma, se você falar assim, é que funciona melhor, agora tá me vindo melhor desse exemplo, né? Do plural. Eles virão... Não, virão, vieram. Eles... Eles andarão... Ah, você vai falar assim, eles andaram muitas horas. E o gringo entendeu, eles andarão muitas horas. Então, ele vai entender uma coisa completamente diferente, e aí, o entendimento dele da língua vai prejudicar a comunicação, que é o nosso, sempre nosso ponto principal. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dominar os sons do francês. Elisa, o que é dominar os sons do francês? Dominar os sons do francês significa você ter a percepção auditiva e a capacidade de reproduzir esses sons. E isso é fundamental, pessoal. Pode parecer balela, mas você precisa conseguir fazer esses sons. Se você não conseguir fazer os sons, muito, muito possivelmente, você não vai conseguir ouvir a diferença. Tá aí uma das explicações por que é tão importante você praticar o francês sempre. E o quanto mais, melhor. Então, não adianta metodologias que não vão fazer você falar. Sabe? Você comprar um livro de francês e aprender 100% sozinho, ou aprender sem referência, não adianta. Falando em referência, a referência seria o meu ponto número dois. É claro que pra você dominar os sons do francês, me dê um minutinho que tocou a campainha aqui. Eu tô no quarto do hotel e tocou a campainha. Só um minutinho. Olá. Não, obrigada. Não desejo nada no minibar. Então, vamos lá. Pra você entender a diferença entre os sons, você precisa ampliar, e eu vou pôr em francês também, né? Não lembro se era Bárbara, alguém, ampliar as suas referências sonoras. Eu não sei quem era quem me pediu pra escrever as coisas sempre em francês. Então, aqui a gente diria dominer les sons du français. Quelques sons, sons... Ó, aqui já é engraçado. Quelques sons, sons... É duas vezes o mesmo som, né? Escrito de formas diferentes. Quelques sons, sons... Diferent do português. Opa, fiz tudo junto aqui. Do português. Onde é que eu estava? E se você não entendia a diferença... Ah, não sei se eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa, mas está tudo certo. Não sei porque agora eu já me empolguei. Se você não entendia a diferença, você não percebe percevendo 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 a diferença entre les mots como jean e jean por exemplo. Então, a segunda a gente viu e aí eu vou pôr em negrito aqui em português pra não ficar tão confuso, né? Acho que minha letra ficou muito grande, né, pessoal? Deixa eu diminuir. Vamos pôr um 14, vai. Vamos ver se... Me falem aí se está certo, se está tudo certo pra gente conseguir ler. Então, ampliar as suas referências sonoras. Amplifier. Vou referência. Ah, referência sonora. Então, percepção do som, né? Importante, irmão. E aí, pra você poder fazer isso, e aí eu já vou responder aí as perguntas que tem surgido. Terra, moto, moto, Carla, segura aí sua pergunta. Galera que está mandando pergunta no YouTube também, segurem as perguntas pra eu poder dar aula e depois eu prometo que eu vou responder perguntas de vocês, tá claro? Então, ó, amplificar, ampliar as referências sonoras. Como que eu amplio a referência sonora? Ouvindo mais. Então, aqui sim, entra a dica que a maioria das pessoas vão falar pra vocês. Tipo, vocês vão falar como que eu melhoro o meu entendimento sonoro, o meu entendimento auditivo. Aí as pessoas vão falar sempre a mesma coisa. Ah, escuta música, vamos pôr em francês? Musique, como se fosse uma receita de médico aqui. Musique, série, filme, radio, filma, radio, tele, vi, don't EPI, francophone. Então, o que que eu coloquei aqui? Aqui são as coisas que podem te alimentar. Ah, faltou uma coisa importante, é, mas, né? Podcast. Podcast. Ó, então aqui são as coisas que podem te alimentar pra você ampliar suas referências sonoras. O que acontece é que a gente é pouco expostos à língua francesa no nosso cotidiano. Apesar de, como eu falei ontem, a língua francesa ser muito mais próxima do português do que o inglês, nas suas estruturas e mesmo na sua sonoridade, o que acontece é que a gente é muito expostos ao inglês e pouco expostos, de modo geral, ao francês. Então, a gente precisa ampliar essa exposição, se expor mais. É como se um médico dissesse pra gente, ah, tome sol entre oito horas da manhã e dez horas da manhã e depois das quatro da tarde. É sempre bom. Então, aqui é sempre bom que você tenha três pontos de contato com a língua francesa por dia. É o que eu chamo de MMS. Método. Método. Médio e Soir. É um método que eu desenvolvi que faz com que os alunos tenham três pontos de contato com a língua francesa por dia. E esses três pontos de contato podem ser uma forma, então, de você... Podem ser, não. São uma forma de ampliar a sua capacidade sonora, a sua capacidade de percepção sonora. Tá? Então, ó, música, série, filmes, rádio, televisão, podcast e a vida, claro, a vida normal na rua em países francófonos. França, Bélgica, Suíça, Canadá. Então, se você mora em algum desses países, vai pra rua. Se você não mora em algum desses países, foca nas músicas, séries, filmes, rádio, televisão, podcast. Tem pra todos os gostos e tem pra todos os tempos possíveis e imagináveis. E aí, se você vier e me falar assim, eu não tenho tempo pra parar e ficar ouvindo alguma coisa em francês. mentira, balela, mimimi da sua parte, porque ninguém não tem tempo. E eu vou pegar o exemplo da Ana Cristina. Querida Ana Cristina, que me segue há bastante tempo, mora aqui em Brasília, onde eu estou, a gente vai se encontrar hoje, hein, Ana? Aliás, galera de Brasília, fiquem ligados que hoje eu vou postar aqui no meu story de que horas que eu vou conseguir ir pra um café pra encontrar com vocês. então, eu estava falando dela porque ontem ela falou que estava ouvindo, não sei se foi ontem, anteontem, ela falou que estava ouvindo a aula passando roupa. Então, minha gente, passando roupa no transporte público, no carro, no banheiro, se você quiser, não estou fazendo nada na fila de espera do banco, do médico, sei lá, em qualquer pausa que você tenha, dá pra você usar um fonezinho de ouvido. Eu sou mãe de um bebezinho de dez meses. Faz dez meses que eu fico com fone de ouvido ouvindo coisas e aí estou lá amamentando, dá pra eu estudar alguma coisa. Então, gente, não existe desculpas, tá bom? Bom, a gente só está no ponto número dois, a aula já deveria quase estar terminando, então vamos nessa. Ah, ponto importantérrimo, que tem a ver aí com o domínio dos sons do francês. Quando eu falo domínio do som do francês, eu quero dizer que você precisa conhecer as regras, tá? Você precisa conhecer as regras, sim senhor, sim senhora, não vai ter como, não vai ter escapatória, mas você precisa conhecer as regras de uma forma, com uma abordagem ativa, uma abordagem que faça com que você coloque isso em ação cotidianamente, não é só anotar no caderno que o i é som de o a que está resolvido. O que você precisa fazer? experimentar os sons em você. Tcharam! Não adianta você achar que você vai entender as pessoas se você não consegue reproduzir esse som. Se você não consegue de forma nenhuma reproduzir o som, você provavelmente não vai conseguir entender esse som quando alguém falar esse som. pra você for uma coisa completamente impossível de fazer o som an, você não vai conseguir entender quando alguém falar an pra você. Pode escrever o que eu tô falando, não é sacanagem o que eu tô falando, é verdade, é prática, faz mais de 12 anos que eu sou professora de francês e eu percebo, a gente precisa destravar aí algumas travas, alguns traumas da galera quando as pessoas estão com dificuldade de fazer algum som, porque se elas se conquerem com essa dificuldade, na hora de entender elas não entendem também. Então experimentar os sons em você é fundamental. Agora presta atenção na palavra que eu escolhi. Eu não falei treinar o som, eu falei experimentar. E aí por que que eu falei experimentar? Porque quando a gente experimenta, a gente faz testes. E isso é uma coisa que eu falo muito, você pode voltar e tem 73 aulas anteriores pra você assistir. Se você não precisa assistir na ordem, mas assista 73 aulas antes dessa 74 que está rolando agora. Nessas aulas, muitas vezes eu falo pra você, ah, tem aula sobre os diferentes sons do E, por exemplo, letra E em francês. Então, o que você pode fazer? Pegar isso e experimentar em você. Pode não, você deve fazer. Tem um som que eu falo pra vocês que é o batata quente, né, que eu sugiro que, por exemplo, você brinque com uma garrafa de água ou um gole de água, dá um gole de água, abre um espaço dentro da sua boca. Quando eu falo essas coisas, não é besteira, gente. É pra vocês treinarem mesmo, porque aí vocês vão ser os cientistas da língua francesa. E ao serem os cientistas da língua francesa, ninguém segura vocês. Pensa isso, um cientista é alguém que inventa muitas vezes soluções pra problemas que ninguém tinha achado até o momento, né? E a gente dá um status aos cientistas no nosso mundo contemporâneo por isso, porque a gente acha incrível que alguém vente a cura do câncer, a vacina da doença lá, esqueci o nome, da doença maluca lá da China, a gente acha isso incrível. Então, é fundamental que vocês sejam cientistas da língua francesa também. Então, esse é o meu convite aqui pra vocês. Experimentem, brinquem, se divirtam, façam experiências na boca de vocês quando vocês vão produzir um som que vocês não estão acostumados. Então, por exemplo, quando eu falo pra vocês que o som como na palavra é a cara de vômito, é pra estimular que vocês experimentem esses sons diferentes, tá? Então, fundamental isso, em francês a gente diria, a gente não usaria a palavra experimentada, a gente diria essayer, que é tentar, essayer les sons chez vous, eu vou falar vous-même, vamos por assim, essayer les sons vous-même, tá? Bon, votre propre corps, no seu próprio corpo, é fundamental que você faça isso. Se você não fizer isso, você não vai entender francês, eu garanto pra vocês, d'accord? Continuando aqui, temos mais dois pontos aqui pra gente brincar, ah, eu costumo falar pra vocês que a língua é como uma sessão de alongamento, aliás, eu estou precisando de uma sessão de alongamento, e ali, isso, coronavírus, me deu branco, gente. Então, ó, é isso aí, a língua é como alongamento, se não doer, escreve o que eu tô falando, se não doer um pouquinho, você não vai melhorar. O que que eu quero dizer? Ah, então eu vou sofrer pra caramba pra aprender o idioma? Não! Eu falei pra vocês, se não doer, um pouquinho. Se doer um montão, você vai se machucar, é que nem alongamento, presta atenção, você vai fazer alongamento. Se você for, além da conta do seu alongamento, né, não consigo encostar no meu pé, chico só no meu joelho. Se alguém pegar e me dobrar e fizer com que eu me encoste no meu pé, eu vou me machucar, e eu vou ficar um bom tempo machucado. E o meu músculo provavelmente não vai se recuperar. Agora, se eu chego até o meu joelho, né, sem dor nenhuma, e eu ficar no meu joelho, poxa, também não vai melhorar. Então, a gente precisa ir um pouquinho além, você precisa ir descendo pela canela até um dia, quem sabe, chegar lá no pé. E a língua é a mesma coisa, se você não for avançando passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, você não vai melhorar. O que que eu quero dizer com essa história maluca do alongamento? A gente precisa se arriscar. O que quer dizer se arriscar como no alongamento? A gente vai for assim, tá parecendo uma coisa maluca porque parece que alongamento é uma coisa de grande risco, mas é isso mesmo. A gente só vai melhorar no alongamento quando a gente tomar um risco mais, né, aceitar que vai doer um pouquinho, mas tá tudo bem. Então, quando vocês estão alongando, eu quero que vocês sempre pensem assim, tá doendo um pouquinho, mas tá tudo bem. E aí, quando vocês estiverem ouvindo alguém que vocês não estão entendendo, ouvindo uma série que vocês não estão entendendo, um programa no rádio, um podcast, tá difícil, não desliga. Gente, hashtag de hoje, tá difícil, não desliga. Esse é o ponto principal e acabei de lembrar de duas histórias pra contar pra vocês, mas eu vou contar logo depois. Então, eu vou pôr aqui, eu gostei mais da minha hashtag do que da minha tradução. Então, nesse caso, eu vou pôr assim, tá difícil, não desliga. Tá difícil, não desliga. Essa é a nossa hashtag fundamental aqui da aula. E o ponto número cinco é arremessar, tem tudo a ver com o ponto número quatro. Eu quero que vocês arremessem pra longe, olha só como eu tô escrevendo, arremessem para longe a palavra difícil. A gente falou disso ontem, enquanto vocês ficarem presos à palavra difícil, ah, é difícil, eu não entendo, ah, mas eu não entendo é difícil, ah, mas ele fala tão difícil, ah, os franceses falam difícil, ah, os belgas falam difícil, os suíços falam difícil, os canadenses falam difícil. Se você fica preso à palavra difícil, você nunca vai aprender a melhorar a sua escuta. Lá na janela dá pra ver o horizonte, eu quero que vocês arremessem pra lá, pra o horizonte, vocês vão jogar a palavra difícil, porque a palavra difícil nos bloqueia. Você para de prestar atenção e aí tem tudo a ver com o tá difícil, não desliga, porque você para de prestar atenção e nem tenta mais. Então, tem tudo a ver, se vocês forem ver, todos os nossos passos estão conectados, né, eu preciso saber que os sons do francês são diferentes, eu preciso ampliar a minha referência sonora, eu preciso experimentar esses sons em mim, eu preciso me arriscar um pouquinho mais, eu preciso ligar o tá difícil, não desliga, e arremessar pra longe a palavra difícil. se alguém começa a falar com vocês em francês, ou se você está assistindo uma série em francês, ouvindo um podcast, rádio, televisão, música, etc, e quer entender o que a pessoa está falando, você não pode permitir que você ligue o botão do tá difícil e que você desligue a sua atenção do que a pessoa está falando. Aí, como você vai ter trabalhado os sons do francês, como você vai ter trabalhado, a ampliação do seu repertório, cada vez vai funcionar que nem alongamento, cada vez vai ficar um pouquinho mais fácil de você entender o que a outra pessoa está falando. Moça, é possível que com o tempo a pessoa domine quatro idiomas estrangeiros no mesmo nível, não do mesmo nível que nativo, mas me refira a um nível bem alto, com certeza, Luiz? Olha, Luiz, eu falo francês e português desde pequenininha, mas eu aprendi espanhol e inglês e um pouco de italiano. Eu não me sinto tão à vontade no italiano quanto nos outros idiomas, mas em espanhol e inglês, para mim, é como se eu estivesse falando português, tá? Então, super possível. Elisa, indica algumas séries, músicas, podcasts, filmes e coisas assim em francês, por favorzinho, indico. Você tem Deep Opção, uma série no Netflix, chama 10%, Deep Opção, vamos aí, uma série, já foi, um podcast, o meu, procura, fale francês avec l'isard, francês é fácil, aliás, chama assim, francês é fácil avec l'isard, procure o meu, um filme, Amélie Poulin, do Fabio Redestand, Amélie Poulin, o que que faltou? Foi tudo que você me pediu. Estou tentando chegar no francês no mesmo nível do meu inglês para entrar no alemão, mas está difícil, arremessa a palavra difícil, Cláudia, não gostei dessa palavra. Ah, dá para ter tempo sim, eu ouço rádio ou a aula durante a caminhada, ótimo, qualquer momento é hora para aproveitar, massa, curti muito o vídeo do café que foi compartilhado no Telegram, bem nessa linha de entender o som, que massa, Mona Lisa, fico feliz. Filme, não fui a única a indicar o Fabio Redestand da Amélie Poulin, sem o SE aí no final. Mudei o idioma do celular para o francês, estava tudo ótimo, até que precisei usar o GPS, e a moça do sistema passou a me dar as coordenadas em francês, foi uma loucura, mas enfim, deu certo. E Bélia, isso que você fez foi muito, muito legal, provavelmente você esqueceu que o seu celular estava no francês e quando você precisou do GPS ela começou a falar em francês com você. Aí, você é o nível de pessoa, porque assim, a gente usa GPS quando? Quando a gente está perdido, quando a gente não tem a menor noção de para onde ir. Então, se você fez isso em francês, você é o tipo de pessoa que gosta de um bom desafio e eu te dou parabéns por isso. Franquer também, é uma ótima série, Capitú, eu te vi no, não sei o que é isso, a dor mais gostosa que tem é do alongamento. Então, a do francês também, é maravilhosa. Não desligo, não, aos poucos é melhorando o entendimento, amei as dicas justamente sobre a minha dúvida de ontem, viu, Charlize, eu fiz para você, isso aí. Eu te sigo no Spotify, amo o seu podcast, escuto no metrô, e na hora do almoço, difícil não existe mais para mim, me ajudou muito, Fabián, merci Elisa, agora vamos voltar aqui no Insta. Você já deu alguma lista de podcast? Podcast eu indico o meu, nosso super podcast, aliás, eu estou fazendo agora no podcast, eu passei a leitura do Pequeno Príncipe inteiro, o livro inteiro em francês para vocês, então dá para vocês treinarem muita pronúncia aí em francês, legal? Lavando o louço e ouvindo a aula, galera que coloca o fone, que até tomando banho, estuda massa, o que mais? Deixa eu ver aqui, perguntas, de porção série francesa e músicas, ah, faltou músicas, né? Músicas, eu também tenho uma playlist no Spotify, você pode procurar a minha playlist, chama só ver que elisar no Spotify que você vai encontrar muita música em francês, você pode falar que você é super ou superbe, se eu estou falando para uma mulher que ela é incrível, eu vou falar superbe, se eu for falando para um homem, eu vou falar super, agora se é uma situação geral, eu falo c'est super, então superbe com B no final é feminino, tá? Saliu Elisar, trazer o francês para você, para o que você vive, super, excelent, faça um curso francês em Quebec, ontem a professora perguntou, quem já tinha estudado francês? Eu disse que estudava pelo Aveca Elisar, ele entrou no seu Instagram e a brasileira do curso amotou também, que massa, que massa, massa, muito legal, Silvia, na piscina, e quando nós auríamos a leitura de novo? Bientôt, Paula, então agora eu vou ler a leitura do Petit Prince no meu podcast e muito bientôt eu vou ler um novo livro com vocês e eu vou muito permitir a recomendação, eu penso que eu vou ler Oscar e la dame rosa. A Paula é minha aluna, por isso que eu estou falando aqui francês com ela que eu sei que ela entende já. Comecei a ver a série La Monte, é La Monte, eu acho, a louva a Deus em português e sobre um serial killer ele tem na Netflix, ótimo, ótima dica também. Estou gostando muito da playlist Minuto Avequilizar, um reforço na medida certa. Que massa, Maria Varela, fico muito feliz que você esteja gostando, para quem não sabe do que ela está falando, a gente criou aqui uma playlist de aulas de um minuto, revisões de um minuto, e realmente é muito importante que vocês revisem o conteúdo, às vezes vocês participaram de uma aula, mas o conteúdo não ficou fixado 100%, a gente precisa estabelecer uma rotina de revisão, e aí para isso eu criei a nossa playlist do minuto. Aliás, eu vou compartilhar essa playlist no Telegram, e aí para quem ainda não está no meu Telegram, vou pôr de novo o link, eu coloquei ontem no Instagram, então volta aí nos meus stories e arrasta a tela para cima que você vai encontrar o meu canal de Telegram onde eu bombardeio vocês de conteúdo, de coisas para vocês aprenderem francês, e chamo vocês para essas aulas aqui também para vocês não esquecerem, e já mandei aqui no YouTube novamente. Um gros bisou e até bientôt. Tchau, tchau.